Esse é o tipo de pagamento que você jamais deve fazer usando uma conta global Eu já fiz isso, eu já cometi esse erro para você não cometer Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou falar qual é esse pagamento que você jamais deve fazer nas suas viagens Eu sou o Tales, você está aqui no canal Viagem com Pontos Onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato Usando os seus pontos e as suas milhas aéreas para você viajar Hoje a gente vai falar aqui sobre contas globais Quem me acompanha sabe que eu gosto de utilizar muito duas contas globais Tem duas aqui que eu sempre uso Uma delas é a Nomad, por que eu gosto da Nomad? Porque ela é bandeira Mastercard, é aceita no mundo inteiro E a outra é a Wise A Wise é bandeira Visa, também é aceita no mundo inteiro Então se eu vou no estabelecimento e não aceita a Nomad, muito provavelmente vai aceitar a Wise E assim por diante, um acaba substituindo o outro Em relação a taxas aqui, ora um está mais barato, ora a outra faz promoção, está mais barata Então as duas aqui acabam tendo uma equivalência Mas o que acontece aqui? É muito comum quando a gente vai se hospedar em um hotel Aqui no Brasil, fora do país, em qualquer lugar Aqui vamos falar fora do país especificamente porque eu estou falando de contas globais E o que acontece? Dependendo do hotel, você chega lá na recepção e eles falam o seguinte Olha, aqui eu preciso que você deixe um cartão de crédito como garantia Que você deixe um valor aqui pré-pago Em caso que você consuma alguma coisa, enfim, que tenha algum problema Para a gente debitar desse cartão se acontecer qualquer coisa E aí o que acontece? O atendente vai lá da recepção, ele passa o seu cartão de crédito Ele vai deixar um valor ali pré-estabelecido, é um valor bloqueado Esse valor não vai ser debitado do seu cartão de crédito Mas ele vai ficar bloqueado Isso aqui é muito comum acontecer aqui no Brasil também Enfim, acontece em vários hotéis Em hotéis mais simples, não costuma acontecer Mas em hotéis de nível médio, que normalmente tem fregobar Que normalmente tem algum serviço ali Tem aqui esse bloqueio de valor Se você entregar aqui um cartão de uma conta global Por que é vantajoso fazer isso lá fora? Pagar tudo numa conta global? Poxa, você pagou menos IOF Você teve um câmbio melhor Você utilizou o dólar comercial Você não utilizou o dólar turismo Enfim, você teve aqui uma série de vantagens Utilizando uma conta global Você pagou muito mais barato nesse dinheiro Mas quando a gente vai viajar, o que acontece? A gente troca os nossos reais por dólares A gente troca os nossos reais por euros Enfim, por qualquer outra moeda que a gente queira E a gente tem um valor limitado ali pra gastar Sei lá, vou supor aqui, tá? Vou fazer uma viagem de 10 dias pelos Estados Unidos Você pode ter ali, sei lá Mil, dois mil, três mil dólares Você tem um valor ali que é finito Então assim, você vai economizar o máximo desse valor E quando você vai pra um hotel Este valor, como eu falei, ele não é debitado Ele só fica lá bloqueado E quando você vai embora do hotel Poxa, consumiu alguma coisa? Consumiu Posso usar esse cartão aqui que você deixou? Como garantia? Pode Ele vai lá e usa este valor Só que o valor todo que você bloqueou Ele só volta pro teu cartão Essa diferença Depois de mais ou menos uns sete, oito dias Muitas vezes depois que acabou a sua viagem Então, olha só que interessante Uma vez eu fiz isso Poxa, eu fui num lugar Eles bloquearam ali 300 dólares Eu não consumi nada no hotel E aí, isso aqui aconteceu em 2022 Quando a gente foi pra Califórnia Num hotel lá em Los Angeles Eu lembro até hoje Era um softel E aí o que aconteceu? Eles bloquearam esses 300 dólares Eu não consumi nada na estadia E aí, poxa, aquele valor ficou preso Eu não consegui utilizar aquele valor No meio da viagem Eu tive que comprar mais dólares Sendo que eu tinha dólares presos ali Quando eu voltei pro Brasil Passou alguns dias Aí sim, esse valor voltou pra minha conta Então, poxa, é um valor que ficou bloqueado ali E que eu não pude usar E eu acabei não utilizando Porque esse negócio ficou preso Porque eu utilizei o bendito cartão de uma conta global Pra fazer esse bloqueio Qual é a solução? Qual é a saída pra você fazer isso? Como esse valor não sai do seu cartão Usa um cartão brasileiro Usa um cartão aí que você tem Qualquer cartão brasileiro que você tenha Só pra você fazer esse bloqueio de valor Pode ser, sei lá, 100, 200, 300, 1000 dólares Cada hotel define ali o valor que ele vai fazer E aí você deixa ele fazer esse bloqueio Quando você for fazer o checkout no hotel O atendente vai perguntar Olha, teve consumo aqui Esse consumo Eu posso consumir desse cartão Que você deixou aqui como garantia? É só você falar Não Eu não quero que você consuma desse cartão Passa nesse aqui ou nesse daqui E aí você utiliza a sua conta global Só pra você pagar efetivamente o que precisa no checkout Porque o valor que você bloqueou Ele vai voltar pro teu cartão brasileiro Nos cartões brasileiros Muito provavelmente Você vai ter um limite maior Esse valor que ele vai ocupar ali Não vai fazer falta pra você Porque você tá em viagem Você tá usando de uma outra moeda E assim por diante Então não caia nessa besteira Que eu já caí De utilizar um cartão de conta global Pra você deixar o valor bloqueado ali na sua hospedagem Normalmente demora 7 dias 10 dias pra esse valor retornar pra sua carteira Pra sua conta Da sua conta global Beleza? Se você ainda não tem uma conta global Eu vou deixar dois links aqui embaixo Um da Nomad e um da Wise Que são as contas que eu utilizo Que eu gosto demais Lá na Nomad Você pode ter cashback Na sua primeira remessa Então você vai lá Baixa o aplicativo da Nomad Faz o seu cadastro Você vai utilizar o código Que tá aqui embaixo Na descrição E você vai ter 2% de cashback Limitado a 20 dólares Cara, 20 dólares aqui A gente tá falando de 100 reais Poxa, mais de 100 reais até Dependendo ali da cotação do dólar Então, cashback em dólar Vale muito a pena Já na Wise Você consegue fazer a sua primeira remessa Sem taxa nenhuma Então, são duas oportunidades ali Muito boas também Na Wise tem link específico Tá aqui embaixo na descrição também Tem todas as regrinhas Que elas estão descritas aqui Beleza? E se você quer saber mais Sobre contas globais Vou deixar aqui também 2 vídeos Pra você conhecer um pouco mais Sobre a Nomad E também sobre a Wise Então, pega essa dica aqui Não esqueça Usa o seu cartão pra fazer Bloqueio nos hotéis Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha curtido Comenta aqui embaixo Se você já passou por isso também E me conta aqui como é que foi Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!